Olá gente, bom dia, tudo bem? E aí, você é uma pessoa que gosta de contar para os outros a respeito de Jesus? Hoje nós temos uma história bem interessante chamada, chamados para testemunhar e que foi encaminhada pela Bernardine. A Bernardine escreve lá da Flórida, ela fala sobre Billy Graham, lembra de Billy Graham, aquele grande evangelista, pregador? Então, ele faleceu no ano de 2018 e quando ele faleceu, a Bernardine se lembrou de uma história do passado, ela disse que ela estava sentada no saguão do aeroporto aguardando o voo e havia aquelas cenas comuns dos aeroportos, né? Pessoas que estão comendo, dormindo, lendo no celular, fazendo qualquer coisa para passar o tempo. Tinha pais correndo atrás dos filhos que estavam ali entediados, algumas pessoas amontoadas ao lado das suas bagagens e ficar observando as pessoas, às vezes ajuda a passar o tempo, não é? E assim mesmo, sem pensar o que aconteceu. Ela notou uma senhora de cabelos levemente grisalhos se levantar e atravessar ali a sala de espera. A aparência daquela mulher era graciosa e muito familiar, o que chamou a atenção dela. Aquela senhora estava vestida de uma maneira simples, mas muito bonita, tinha um lenço sobre os ombros, as suas características eram marcantes e exigiram que a Bernardine olhasse mais atentamente para ela. E ela ficou observando enquanto eles estavam indo para a fila para embarcar. Aquela mulher não estava forçando passagem, ela nem parecia estar muito preocupada em conseguir um lugar na fila, nada. A essa altura, a Bernardine já tinha uma boa ideia de que tipo de pessoa era aquela mulher, mas como ela não tinha certeza, ela não disse nada. É, como se fosse destino, né? Os assentos das duas ficaram no mesmo corredor, uma ao lado da outra. Antes da decolagem, ela pegou um livro, sabe, sudoku, aquele, aquela, digamos, joguinho, né? Que você faz com números. Ela pegou isso, mas para sua surpresa, ela não tinha trazido nenhum lápis. Quando a comissária de bordo veio para fazer uma verificação, ela perguntou, escuta, por acaso você tem um lápis extra aí para me emprestar? Aí, aquela senhora misteriosa ouviu o pedido e logo falou assim, eu tenho um lápis para você. Aí, quando ela escutou a voz, as suspeitas dela se confirmaram. Era quem? Anne Graham Lotz, a filha de Billy Graham. Elas conversaram por um bom tempo. A Anne estava voltando para Carolina depois de ter sido a oradora de um retiro espiritual. Ela ficou impressionada porque havia bondade na voz e ela, sabe, era muito bonito de ver e ouvir. E ela falou com muito carinho a respeito do seu pai que estava idoso. Ficou muito claro que ela e o pai tinham uma relação de amor e respeito muito grande. Ela contou ali, se lembrando que uma vez o pai havia dito que Anne era a melhor pregadora da família. E isso foi uma grande surpresa, já que todos os filhos tinham o dom da palavra. Então, ali em 2018, quando Anne, quando ela ouviu Anne elogiando o pai, ela sentiu que Deus a estava usando para dar um lindo testemunho sobre ele. Todos nós somos embaixadores de Cristo e deveríamos fazer o mesmo, dar testemunho do nosso pai. Nós temos o privilégio de ser bons exemplos nesse mundo. E a gente pode ser bondoso, gentil, amável, transbordar amor e espiritualidade, né? E assim abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. O convite hoje é que você seja uma testemunha do seu pai, o pai do céu. Deus abençoe você para isso. Um grande abraço e até amanhã.